Três mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos durante a investigação de um homicídio registrado no mês de janeiro na região nordeste mineira. A morte aconteceu depois de uma briga registrada durante um forró no distrito de Sucanga, que é a zona rural lá de Poté. Você tem informação desse caso, Fantano, por favor? Pois bem, Nicolás, nós falamos sobre esse crime aqui no Balanço Geral. Era uma festa no distrito de Sucanga, na zona rural de Poté. Houve um desentendimento entre o autor e a vítima, que eram, segundo informações, parceiros de atividades ilícitas, possivelmente o tráfico de drogas. Então eles tiveram um desentendimento, um desacordo em função das atividades ilícitas. E aí a vítima foi alvejada com disparos de armas de fogo vindo a falecer. E a polícia, nas investigações, cumpriu os mandatos de busca e apreensão no intuito de buscar informações que possam fundamentar a questão da autoria e confirmar essa possibilidade ou talvez uma outra possibilidade em relação a esse crime. Mas também é uma resposta da polícia rápida, Nicolás, uma resposta rápida a respeito desse crime que aconteceu no distrito de Sucanga durante uma festa popular que era realizada na comunidade. A gente repercutiu esse caso aqui, né? É. Aí, quando não tem informação, dificulta o trabalho da polícia. Mas quando vem informação, outra, a polícia vai cercando, vai formatando aquilo ali, coletando as informações, juntando tudo e chega na suspeição. Chegou na suspeição, vai na justiça e fala, ó, precisamos cumprir esses mandatos aqui, isso eu tenho que autorizar. O juiz autoriza. Autoriza, a turma vai lá e coloca a ordem, né? Ordem na casa. Obrigado, viu, fã Antônio Peço.